É um mundo novo Prepleto de doentes Prontos a proteger Reus e afluentes O mar é um orgulhoso Salve o saco Armados de ideias juniais Regendo a mata Colorir a floresta Árvores e ervos Tos que tal? Amém o vasarado Atrás do resingão Se viu-se constipado Também o resilão Fungiu a viriquita Ao lado esganiçado E aos trambolhões Veio azarado Com o mal feitiço Do mal humorado Até o soneca Tornou estremunhado Mas é a floresta Que está em perigo Precisa de ajuda Na mão de um amigo E assim todos juntos Pensarão Envolver os amigos E o mundo Protegindo a mata E a floresta Dar-lhe muita cor Num segundo Do mal humorado Do mal humorado